Oi amigos, tudo bom? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Imparcialmente Santista. E hoje, nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre as diferenças e as semelhanças daquele Santos de 2008, né? Acho que ficou na memória do Santista, aquele Santos de 2008 que quase caiu também, que tava vivendo uma fase ruim. Tem semelhanças, tem algumas coisas parecidas, algumas coisas diferentes, que a gente pode olhar pro elenco de hoje, que a gente sabe aí que vive um momento muito difícil, acho que com certeza, né, aqui no canal, o momento mais difícil que o Santos já viveu, talvez parecido aí com o início do ano, que foi aquele jogo contra o São Bento, mas a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. E lembrando que esse vídeo é patrocinado pelo aplicativo OneFootball, que agora você pode assistir ao vivo e de graça aos jogos da Bundesliga ao Campeonato Alemão. Então aí, pra você que é fã de futebol europeu e quer um mecanismo de poder ver esse conteúdo de graça, né, coloca aqui em cima que tem o QR Code baixo aplicativo da OneFootball e vocês não podem perder aí pra ver essa quantidade de jogos ao vivo e de graça, que a gente sabe que cada vez mais, mais players aparecendo, mais players aparecendo com preços altíssimos aí pro torcedor correr atrás e assistir o futebol. Mas bom, falando de Santos agora, que não é Bundesliga, não é futebol europeu, é um pouco mais complicadinho, a gente vai trazer aqui um pouquinho daquele Santos de 2008, né? Por que eu tive a ideia desse vídeo? O Moçete postou uma notícia que ele falou que o Santos vive a maior sequência sem vitórias em jogos oficiais desde 2008, o ano, obviamente, que brigou pelo rebaixamento. Naquele ano, o Santos terminou em 15º lugar. Hoje, o Santos está em 16º lugar do Campeonato Brasileiro com 24 pontos. Naquele ano aí que o Santos quase caiu, ele terminou em 15º. O que a gente pode pensar, né? Hoje é um Santos, que é interessante a gente ver que o Santos não vence a 10 partidas, 6 derrotas e 4 empates, e que os últimos gols foram na vitória de 4x0 sobre o Juazeirense, na Vila Belmiro, pela Copa do Brasil. No dia 28 de julho, foram os últimos gols de atacantes, né? Que a gente viu o Marcos Leonardo e também o Lucas Braga. Por que a gente está apontando isso? Porque o ataque do Santos, que antes era algo que funcionava, que a gente olhava mais para a zaga, mais para o meio de campo, principalmente com a ausência do bom futebol do Marinho, vem se perdendo. Eu acho que, assim, a gente teve um ataque que era muito interessante quando a gente conseguia jogar com o Marcos Guilherme e com o Marinho do outro lado, até com o Caio Jorge no meio. Eu acho que essa expectativa do Santista era ver esse trio em ação. Só que isso, perdendo o Caio Jorge, né? Que foi para a Europa, está jogando na Juventus, até jogou esse final de semana, né? Se eu não me engano, ele postou foto. A gente tem o Marcos Guilherme, por um lado, que estava muito bem, o relâmpago Marquinhos, jogando bem, correndo, mas também sendo efetivo, né? Porque não adianta só correr. E de alguns tempos para cá, o Santos ficou não só sem uma formação de ataque, mas sem a efetividade do Marcos Guilherme, sem o Marinho, por uma lesão muito grande, né? Os Santos ficam muitos jogos sem contar com o seu melhor jogador. O Marinho é, assim, de longe o craque dessa equipe. E um Santos que coloca aí no seu elenco, tanto o Batistão como o Tardelli, que ainda não se habituaram. E é normal. Tirando o fato do Diego Tardelli ter 36 anos, o Batistão também está entendendo, né? Está voltando, tem questão de condicionamento, tem questão de idealização tática, técnica. Agora com um novo técnico. Então, assim, esses jogadores foram principalmente pedidos por Fernando Diniz, chega num futebol de Fábio Carilli e tem que se adaptar. Então, essa informação do 1x7 é muito interessante, porque faz muito tempo que o Santos não vive um gol de atacante, desde 28 de julho. Tanto o Marcos Leonardo como o Lucas Braga, o Lucas Braga não vem sendo titular, e o Marcos Leonardo agora, com esse jogo que a gente está tentando colocar dois atacantes lá na frente, jogar com três zagueiros, jogar com os alas, está se perdendo um pouquinho esse tal centroavante da base, né? Seja o Marcos Leonardo, seja o Bruno Marques, ou mesmo a gente vê com o Carilli uma entrada muito menos constante do próprio Raniel. Coisa que acontecia um pouco mais aí antes, talvez com o... Mesmo com o Fernando Diniz, a gente viu o Marcos Leonardo entrando muito mais vezes. E agora tem essa ideia aí de jogar com o Marinho e com o Léo Batistão, que eu sinto que o Léo Batistão funciona por um tempo, ele decai bastante por um segundo. Talvez a gente vai ver cada vez mais um Batistão aí sendo trocado por um Diego Tardelli, que entrou bem... Eu vou espirrar. Ufa! Que entrou bem no último jogo, mas que a gente talvez veja, né, com mais frequência aí sendo titular. Até tem chances que ele entre contra o São Paulo como titular. O interessante desse... Eu vou espirrar de novo. Agora acabou. O interessante da gente olhar é que eu comentei pra vocês de questão de técnico, né? Isso é legal, porque em 2021 a gente teve já o Cuca, o Ariel Holand, o Fernando Diniz e o Carilli. Em 2008, a gente também teve uma troca interessante de técnicos, mas a gente também teve Cuca. Isso é muito legal de ser observado. A gente teve o Leão, a gente teve o Cuca e por fim a gente terminou com o Márcio Fernandes. E foi um começo ali que não vinha muito bem. O Santos traz o Leão pra tentar resgatar, porque não tinha feito um futebol tão convincente em 2007. traz o Leão pra tentar realmente reerguer aquele equipe de 2002, tentar olhar pra esses meninos. E de certa forma, o Leão, mesmo tendo contato com os meninos de 2002, não consegue rever e colocar em campo os meninos de 2008. Porque no elenco de 2008, você já tinha, por exemplo, o Wesley e o Paul Henrique Ganso. Naquele ano, você tinha um ano muito bom no Michael Leite, que acabou saindo lesionado. E você tinha o Ganso e o Wesley, o Wesley é irregular e o Ganso, era um cara que tanto o Leão, como o Cuca, como o Márcio Fernandes, não colocavam tanto em campo. E eu acho que a gente tem essas semelhanças se a gente pensar no próprio Ângelo. A gente vem... Nossa! E aí, o que? Acho que agora acabou. Eu espero, né? Senão vou ter que regravar esse vídeo. Acabou? E aí, o que? Agora eu juro que eu quero continuar esse vídeo. Chega, Isabel. Tá bom. E a gente tem o Ângelo, que desde o começo do ano, a gente vem pedindo só que agora, quando você olha pra Fábio Carilli, não dá pra colocar o Ângelo. Porque o Ângelo é arriscado. O Ângelo é um moleque. E tem moleques que se dão bem logo de primeira, como você tem o Sandro, como você tem o Kaique. Mas você pode ter um Zanucelo, você pode ter um Piranho, você pode ter outros meninos que demoram mais pra chegar nessa maturidade. E o Santos não tem tempo pra essa maturidade. Era pra gente ter visto mais Ângelo pela toda a performance aí do Fernando Diniz. Era pra ter visto mais Ângelo também no Paulista. Era pra ter visto mais Ângelo em várias oportunidades. Olha quantos meses e quantos jogos a gente ficou sem o Marinho. Então, essa similaridade do Santos de 21 e Santos de 2008, a gente consegue ligar muito com o Paulo Henrique Ganso e até com o próprio Ângelo. Em 2008, a gente tinha o Marcelo Teixeira no comando. Hoje, a gente tem o Santos muito mais sustentável de maneira administrativa. A gente tá com o Andrés Coeda. É claro que, assim, é uma nhaca, porque a gente pensa que se acontecer alguma coisa esse ano, tudo pode ser abalado, totalmente destruído, toda a questão rueda, né, por ser o técnico que eventualmente aí fez o Santos cair e ser o presidente que tava aí comandando durante a queda de um possível rebaixamento do Santos esse ano. Isso que dá muita pena, porque administrativamente o Santos vem muito bem. Melhor do que na época de 2008. Tanto que na época de 2008 a gente teve contratações estrangeiras, Trípoli, Sebastião Pinto, Quinonez, Molina, até quem me passou todos esses nomes, obviamente, foi o Muzete. E é muito legal, porque esse ano a gente tem também algumas contratações estrangeiras e você olha pra 2008 que o Molina deu certo. Se olha pra esse ano, você teve, por exemplo, até agora de estrangeiro tanto o Emiliano como o Lacava. O Matias Lacava ainda, se eu não me engano, acho que nem entrou ainda. E o Velasquez parece que tá dando certo, né? Parece que é um zagueiro que, poxa, até deu entrevista num jogo em Aca do Santos. Então, e é um Santos muito mais ativo no mercado de maneira responsável. O Santos de 2021 trouxe o Tardelli, o Batistão, o Marcos Guilherme, o Zanosselo, o Moraes, o Bosa, o Augusto, o Jandrei, o Camacho. Então, é um time que trouxe muita gente e ao mesmo tempo perdeu muita gente. Veríssimo, o Caio Jorge, o Soteu, o Alisson, o Pituca, o Luan Pérez. Então, realmente, tem alguma similaridade de ser um time que, desde aquela época pra essa, trouxe alguns jogadores, não deram certo, mas hoje acaba olhando pro mercado de uma maneira muito mais racional do que em 2008. E é algo até que o Caio Nascimento disse, hoje ainda é um reflexo de 2008. Ainda é um reflexo de grandes contratações que foram também não dando certo. Só pra vocês lembrarem, aquele time de 2008 tinha jogadores, por exemplo, como o Pará, mas voltando pro gol, acho muito legal que o Pará tava nos dois times. Você tinha o Fábio Costa, você tinha o próprio Pará, você tinha, tive de jogadores super interessantes pra gente falar, Apodinho, Fábio Santos, Fabão Domingos, Domingos, Zagueiro Domingos, você tinha também volantes, Rodrigo Souto naquela época, Adriano, nossa, Dionísio, Roberto Brum, Roberto Brum, meu pai já xingou muito esse cara, de meias Rodrigo Tabata, Rodrigo Tabata, o próprio Molina, o Paulo Henrique Ganso, então tem o Robinho que tava naquela época, foi sobre o Cruzeiro, Parará, atacantes Kleber Pereira, Wesley que a gente comentou, Michael Leite que tava em boa fase, então assim, realmente foi um Santos de 2008 parecido com esse Santos de 2021 por ter peças boas, por ser um time que você olha hoje pro Santos de 2021 e você fala, caramba, o João Paulo é bom, o Velasquez é bom, o Kaique é bom, o Bosa tá numa crescente, o Camacho é bom, obviamente tem o Diamota que é irregular, mas você tem o Carlos Sanches é bom, o Marinho é bom, o Batistão tá se entendendo, o Tadelli também não é ruim, você tem uns pesos nas laterais que às vezes preocupam, tem, mas não é um time de todo mal, não é um time que você olha e fala, meu Deus, joga tudo fora e algumas relações foi que naquele ano o Santos em questão de campeonato, peraí, em questão de campeonato paulista não se classificou pra semifinais, foi uma vitória do Palmeiras naquele ano no campeonato paulista e esse ano a gente viveu tragicamente, é uma quase queda e algo diferente também que é melhor em 2008 foi que na Libertadores o Santos ele caiu, ele caiu pro México, né, quer ver? Eu anotei aqui, o Santos de 2008 ele caiu acho que pro América do México, alguma coisa assim, o Santos ia enfrentar a LDU na próxima fase, então assim, não foi um Santos como o de 2021 que caiu super cedo numa Libertadores, até porque o Santos de 2021 não entrou na Libertadores com mérito, ganhou, entrou com um golzinho do Jean Mota ano passado, né, a gente lembra muito bem que realmente não era pro Santos ter disputado a Libertadores, aqui tá escrito, venceu a América do México por 1x0, mas foi eliminado, o time mexicano passou a semifinais e agora enfrenta a LDU. Bom, gente, eu trouxe várias informações aqui pra gente ver que existem coisas parecidas e coisas diferentes do Santos de 2008, é claro que nada no meio do futebol é algo exato, né, se tá diferente, se tá parecido, possa realmente ver que o Santos vai ou não ficar na Série A, como eu tô apontando pra vocês, é um Santos que hoje tá em 16º lugar, é um Santos que não vence a 10 jogos, é um Santos que não tá conseguido tornar o seu ataque efetivo, mas pontualmente tá trabalhando a sua defesa e tá evoluindo, só que não é tempo de ver evoluções lentas, é como a gente falou do Ângelo, se o Ângelo não foi utilizado até agora, a gente sabe que não é agora que a gente vai ver Ângelo, Lacava, Augusto, Zanocelo, porque o Carilli não tem como trabalhar em inovação, ele tem como trabalhar simplesmente em pé no chão e olhar o que ele julga que vai ser o mais seguro pra ser jogado. O próximo jogo do Santos agora é o São Paulo, é um clássico, é fora de casa, é muito difícil, um São Paulo que também, dentro de todas as contratações que fez e de um campeonato paulista muito melhor, vem muito maior do brasileiro. Eu acho que esse time não tem um elenco pra cair, só que como a gente viu e como a gente vê, tem vários elencos que não são pra cair e baseado em desordem, baseado em terremotos psicológicos, não conseguem permanecer na Série A. Algumas diferenças com o 2008, mas eu acho que a maior diferença é que o Santos hoje é um time com uma maior responsabilidade e credibilidade no mercado. É um Santos que, se mantendo na Série A, tem como construir a partir daí um 2022 muito melhor do que um Santos poderia construir em 2009. Porque isso muda muito, você conseguir fazer contratações, você conseguir fazer vendas, as vendas que o Rueda fez até agora são vendas muito mais já engastilhadas dentro de toda a governança ou desgovernança do Pérez do que vendas simplesmente que o Rueda fez. Acho que o que a gente põe na conta do Rueda talvez seja mais parecido com a venda do Pituca ou venda do Alisson, que são jogadores realmente que foram para outros campeonatos, para outros países para ganhar dinheiro mesmo, a gente sabe disso. Agora, tanto o Soteudo como o Caio Jorge como o Veríssimo como o próprio Luan Pérez já eram vendas mais direcionadas e eu acredito, eu tenho certeza que o Rueda fez o melhor que ele pôde dentro dessas negociações. Vamos esperar, como a gente sempre fala aqui, o Santos precisa reagir, mas a torcida precisa entender o momento e entender o limite da torcida que é o apoio e não a violência. Quem puder ir, se cuida, vai de máscara, cuida de você, cuida dos seus e vá até a Vila Belmiro no próximo jogo. Quem não puder, também respeita a opinião de quem não pode ir, de quem não se sente confortável e faça a sua parte dentro de casa, assista ao jogo e apoie os jogadores na rede social, porque assim, ano que vem, se o Santos cai, esses jogadores vão para o Vasco, vão para o Fluminense, vão para o São Paulo, vão para onde eles quiserem e a gente continua aqui. Então, de nada adianta ser agressivo em rede social e não dar o seu apoio para... Você não vai entrar em campo, são jogadores. Então, de nada adianta você tratá-los de uma maneira que assim, eles não vão jogar por você lá dentro, porque para eles, ano que vem, eles estão em outro lugar e você vai ser o mesmo cara que vai ligar a TV e vai assistir o Santos, não importa a divisão, não importa o campeonato que ele joga. É isso, vejo vocês no próximo vídeo e coloquem aqui embaixo diferenças e semelhanças que vocês veem de 2008, deixa feliz ou deixa triste, você acha que o time de 2008, esse ano, jogaria melhor, você acha que o Santos de 2021, em 2008, jogaria melhor também, então, coloque aí o que você julga serem as grandes diferenças e as grandes semelhanças aí do Santos de 2021 e o Santos de 2008, até porque, lembrando aí, o mote desse vídeo foi que o Santos vive a maior sequência sem vitórias desde que brigou pelo rebaixamento quando estava lá em 2008. Vejo vocês no próximo vídeo, tchau!